No fundo falso da nave tem vários flagantes, no assento tem 5 modelos É um disfarce pra blitz, tem 5 de uísque, mas melhor deixar no gelo Na carriata é só raridade, pra nós é pião, pra elas é passeio Na neblina, na hora sumir, se passa batido no caos do treu Olha o Cry G300C, para as golfeiras, vara xeroqui E de savana eu trago as piranha, que comparece, vem na GT e vai Se não é passa de clássica e estilo, quer se envolver no nosso comboio Se envolve que nós é o toque, passa o ato, diz que eu faço retorno Se não é deixa as leva armazenada, pra fazer um rolé de motoca Novo trajeto, senti o privilégio de sobrevoar, custa de XJ De BMF 800, umas 300 quer ser minha garupa A ligeira apresenta a foguenta, eu pego a triunfo e levo as duas Sultuei nas manobras na serra, as panteras gemem não nas ruas Acaba saque e transar o PR1, assim cada um trouxe duas a turma E a peça, o pau põe a peça, a cromada na minha cintura E a final é forte nas perversas, porque na mente delas nós surfa Porque na mente delas nós surfa, porque nós só tá dela Já vou logo avisar, que o azante é com nós Abre o teto solar, que o poçante é veloz E quando no grau chamar, só não fica em choque Em qualquer transporte, a quadrilha é o toque Já vou logo avisar, que o azante é com nós Abre o teto solar, que o poçante é veloz E quando no grau chamar, só não fica em choque Em qualquer transporte, a quadrilha é o toque E aí, de funk insano, tá vindo mais pesado que o falsano E aí, de funk insano, é o dono de miota com Périx na garopa Cê é louco hein, 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 cê é louco Se eu trago as piranha, que comparece, vem na GT e vai Se não é passagem clássica e estilo, quer se envolver no nosso comboio Se envolve que nós é o toque, passa o átice que eu faço o retorno Se não é deixa a zava armazenada, pra fazer um rolé de motoca Novo trajeto, senti o privilégio de sobrevoar As pistas de XJ, de BMF 800, umas 300 quer ser minha garupa A ligeira apresenta a foguenta, eu pego a triunfo e levo as duas Eu escutuei nas manobras na serra, as panteras gemendo nas ruvas Cabasaque trans ao PR1, assim cada um trouxe duas da turma E a peça palpou a peça, a cromada na minha cintura Grafinal é fatina perversa, porque na mente delas nós surfa Porque na mente delas nós surfa, porque nós só tá dela Cabo logo avisar, que o azante é com nós Abre o teto solar, que o poçante é veloz E quando no grau chamar, só não fica em choque Em qualquer transporte, a quadrilha é o toque Já vou logo avisar, que o azante é com nós Abre o teto solar, que o poçante é veloz E quando no grau chamar, só não fica em choque Em qualquer transporte, a quadrilha é o toque Tá funk insano, tá? Tá funk insano, tá? Tá funk insano, tá?